Vai autorizar o início do primeiro tempo. Vai o Sandro zerando seus cronômetros. Ele apita, tem bola rolando, saída do Internacional. Um dos grandes clássicos do futebol brasileiro. Confronto direto por vaga na Libertadores. Juan tem a bola dominada. Toca com Rodrigo Moledo. São os primeiros movimentos do primeiro tempo aqui em Porto Alegre. Ney, o Fluminense marca a saída de jogo. Vamos ver o que o Abel vai montar. O Dorival diz que acreditava no Abel. E o Abel diz que o Fluminense vem para cima. Que vai ter um time ofensivo hoje aqui. Moledo faz o lançamento. Tentativa para o Leandro Damião. Valência tirou de cabeça. Bolatti completa de primeira. Da Alessandro. Tocando atrás com o Kleber. Primeira falta do jogo. Está aí o Abelão. Chegada dura ali do Valência. Chegou firme no da Alessandro. Eu lembro que a todo momento você vai ter a classificação atualizada. Os detalhes da rodada. Uma rodada espetacular. Um campeonato empolgante nessa reta final. É que o Beira Rio está completamente lotado. Linha azul. Kleber. O Inter tem a posse de bola. Andrezinho. O sonoco penteado. Da Alessandro. Kleber. Andrezinho. Vem o Inter para o seu primeiro ataque. Tentativa para o Oscar. Mariano tirou para o Fluminense. É bonito. A gente vê um estádio cheio assim. E você acompanha em alta definição. Acompanha em HD. Internacional e Fluminense. Da Alessandro. Vai tentar aquele seu drible característico. Pisou na bola. Puxou para dentro. Tem cruzamento. Passou pelo Kleber. Tirou o Leandro Eusébio. Rafael Moura. Se levantou. Vem o Fluminense para o ataque. Com o Riemann. Faz o toque lateral para o Carlinhos. Passa no primeiro lance. Ainda Carlinhos. Abre a bola na esquerda. Abriu longa demais. Ficou longa para o Marquinho. Fim de jogo. Resultado importantíssimo para a Fluminense e para a Inter. Para todo o campeonato. O América vence o Corinthians. Fim de jogo. O Santos venceu o Vasco por 2 a 0. Aqui tem o Internacional na velocidade de Andrezinho. O ataque é perigoso. Abre a bola na esquerda. Leandro Eusébio na briga com o artilheiro do Brasil no ano. Andrezinho toca. O Leandro Damião ficou muito tempo parado. Jogou na rodada anterior contra o Atlético Goianiense. Mas estava nitidamente sem ritmo de jogo. Damião tentou o drible. Último toque do Leandro Eusébio. Está aí o Dorival Júnior mais uma vez. E você vê o artilheiro do ano. 39 gols pelo Inter e 1 gol pela seleção. 40 gols no ano tem o Damião. Juan. Temos Palmeiras e Curitiba. E Atlético Paranaense. E Atlético Goianiense já jogando. Bola para o Oscar. Bem aberto pela esquerda. Damião pediu o cruzamento. Andrezinho se apresenta na entrada da área. Da Alessandro. Chamando o Kleber. Tem jogada de linha de fundo. Tem cruzamento. E o Inter ganha o escanteio. É escanteio para o Internacional. Temos 3 minutos no primeiro tempo. Aí Kleber voltando. Kleber aparecendo no apoio pela primeira vez no jogo. Canta. Canta alto. Canta bonito. A torcida do Internacional. Cavalieri orienta a zaga do Fluminense. O Juan se deslocou. Tem cruzamento. A bola passou. Bolate de cabeça. Chegou aqui na segunda trave o argentino. Sempre brigando muito. Damião acreditou no lance. E a posse de bola é do Internacional de Leandro Damião. Veja aí mais uma vez. Bolate de cabeça. Tirou bem. Tirou na boa Leandro Eusébio. O Inter vem para a pressão no início do primeiro tempo. Andrezinho pediu e recebeu. Voltou a jogada com o Ney. Travado pelo Marquinho. Mais um escanteio a favor do Internacional. Durante toda a semana o Fluminense falou que o Inter do Ney viria para a pressão. E o Fluminense pensava em resistir bem nos primeiros 15 minutos e depois sair mais para o jogo. Andrezinho na cobrança de escanteio. A bola vem na marca do pênalti. Passou. Damião não dominou. Bola rolada para trás. Para D'Alessandro. Por baixo. Desviou. Marquinho. Bola para frente. O Fluminense tenta sair jogando com o Rafael Sobis. Muito mais tempo de posse de bola para o Inter de Guinha Azul. Ainda estamos no início do primeiro tempo. É promessa de grande jogo para você ligado no EsporteV em todo o Brasil acompanhando em alta definição. Kleber. Tentou o Damião. Tentou o Damião. Dominou. Lá veio o artilheiro. Ele é muito perigoso. Deu as costas para a marcação. Girou. Mariano faz o corte para o Fluminense. E aí tome bola na direita. O Fluminense vem no contra-ataque. Vai para o Rafael Sobis. O lançamento. Para o Moura. Para o Rimen. Houve falta do Rimen. Chegou empurrando. O Abel não gostou. Falta a favor do Inter. Veja aí a falta no Rodrigo Moledo. Como eu falei, a última vez em que o Abel dirigiu um time contra o Internacional aqui no Beira Rio foi justamente em 2005, no Campeonato Brasileiro, quando ele era o técnico do Fluminense. Saiu do Fluminense em 2005 e veio para o Inter em 2006. Carlinhos. Falta do Guinha Azul. Falta a favor do Fluminense e derrubado Edinho. Edinho já jogou contra o Inter ano passado com a camisa do Palmeiras. Está sério aí o Dorival. Preocupado. É jogo que vale vaga no G5. É confronto direto por vaga na Libertadores. Chegou empurrando o Ney. Quem ainda não tocou na bola foi o Deco. Ney. Andres D'Alessandro. O Argentino gira. Procura alguém. O Fluminense aperta na marcação. Está valendo. O Marquinho sai com a bola dominada. Ainda Marquinho na entrada da área. Tentou o drible. Moledo. Deco tocando na bola pela primeira vez. Edinho. Com a bola rolando em vaia para os antigos ídolos. É o Edinho. Errou o passe para o Sobis. Mariano da combate ganha mais uma vez para o Fluminense. Edinho. Mariano. Primeiro tempo de jogo aqui no Beira Rio. Se vencer o Fluminense será terceiro colocado. Se vencer o Internacional será o quinto colocado. Valência. Tocando com o garoto Elivelton. Abel foi zagueiro e elogiou muito o Elivelton. Um zagueiro de 1,79 metros, mas muito veloz, com uma excelente impulsão. Edinho. Valência. O Fluminense tenta ficar um pouco mais com a posse da bola. Esse é Carlinhos. De novo Valência. Deco. Escorregou, caiu. Bola para o Internacional de D'Alessandro. Deco pediu uma falta. Tem espaço pela esquerda Kleber. D'Alessandro dentro da grande área. Pisou na bola. Tentou o drible. No bate e rebate a bola quase ficou com o Oscar. Sai jogando o Fluminense pelo meio. Zero Internacional. Zero Fluminense. Primeiro tempo temos oito minutos. Esse é Deco. Jogou duas Copas do Mundo pela Seleção de Portugal. Sport TV. O canal campeão. Está jogando o Juan com o Guinha Azul. De novo o Juan. Tem lançamento na direção do Damião. Leandro Eusébio no peito. Tocando com o Marquinho. Valência. Esse é Mariano. Mais atrás com o garoto Elivelton. É Dinho. O Fluminense dá uma esfriada no Internacional, Paulo César Vasconcelos. É isso que o Fluminense está querendo fazer. Quebrar um pouco o ímpedo do Internacional que saiu mais para o jogo. Até por jogar em casa. E por ter uma formação, Luiz, que coloca o Oscar lá do lado esquerdo para prender as subidas do Mariano. Você ainda não viu o Mariano no ataque do Fluminense. E ao mesmo tempo, o Carlinhos está tendo mais espaço aqui pela direita, pela esquerda. E é por isso que o Abel está pedindo para que ele apoie. Porque aqui não tem ninguém a marcá-lo como tem pelo lado direito do Mariano. O Internacional durante a semana se preocupou demais com o jogo aéreo do Fluminense. Vamos para o primeiro cruzamento. Deco batendo o escanteio para o Fluminense. Ele faz o cruzamento. A bola vem na segunda trave para o Leandro Eusébio. Sai na boa, Muriel. Foi lá no alto e pegou o Muriel. Luiz? Eduardo Eusébio. É uma tarde de reencontro também para o Deco, né? Que fazia parte aí do time do Barcelona, que perdeu para o Internacional no Mundial lá em 2006. Condição legal, Oscar. Cara a cara bateu para o gol. Para fora. Para fora, Oscar perde cara a cara. Primeira grande chance da partida. Veja aí, não havia impedimento. Cavalieri saiu do gol. Oscar chutou para fora. É tiro de meta para o Fluminense. O Inter perde uma grande chance. Dez minutos no primeiro tempo. A melhor chance do jogo e você reviu no lance. Ele foi consolado pelo Leandro Arminhão. Você viu que ele não conseguiu dominar a bola da maneira como queria. Mas por que ele apareceu livre? Porque o Mariano não o acompanhou. Ele está aberto ali pela esquerda, mas ficou caracterizado aí o que o Internacional pretende. O Oscar caindo muitas vezes pelo meio nas costas da zaga. É um jogador leve. E o Elivelton. E o Leandro Eusébio não tem velocidade para acompanhá-lo. Leandro Eusébio dá um chutão na direção do Rafael Sobbs. Ele e Kleber. Kleber fez a proteção. O Luiz Carlos, o Fluminense tem o Deco e o Marquinhos. Entre dar o chutão. Por isso que o Abel está de olho arregalado. E tentar sair tocando com a participação dos dois, melhor será sair tocando com a participação dos dois. Do Deco e do Marquinhos. Vem para o jogo mais uma vez o Inter no talento de D'Alessandro. Leandro Damião. Errou o passe. Dá um presente para o Valencia. Esse é Carlinhos. Como o Paulo César falou, com algum espaço aqui pela esquerda. Faz o lançamento para a velocidade do Marquinhos. Moledo vem no gás. E a falta marcada do Marquinhos. O Abel não gostou não. Diz que não houve falta. E o Bolatti pede um cartão. Você viu mais uma vez o lance. O Marquinhos deu uma encarada. E a reação de Abel Braga. É possível que a gente tenha hoje o maior público do ano aqui no Beira Rio. No dia 4 de maio, 42.863 pessoas viram o Penharol do Martinútil. Vencer o Internacional por 2 a 1. Eliminando o Inter. Hoje o Martinútil não está aqui. Ficou no Rio, como Eduardo Streb já falou. Nasceu o primeiro filho dele. Dalessandro, Guinha Azul, Bolatti. Rodrigo Moledo. Tocando com o Ney. Primeiro tempo de jogo no Beira Rio. Promessa de um grande jogo. O Inter já perdeu uma ótima chance com o Oscar. Um puxão aqui do Ney. No Carlinhos a falta já tinha sido marcada anteriormente. Falta para o Inter. Guinha Azul, Bolatti. Toca atrás com o Moledo. He-Man apertou. Bola recuada para Muriel. Flamengo goleou o Cruzeiro. Esse resultado é ruim. Foi ruim para o Inter e para o Fluminense. Só que o Botafogo perdeu para o Figueirense. O Figueirense está chegando na briga para o Libertadores. O São Paulo perdeu para o Bahia. O Corinthians perdeu para o América Mineiro. E os times de cima perderam. O Corinthians e Vasco se encarregaram hoje. Vasco perdeu para o Santos. A tristeza do Botafogo. A tristeza do São Paulo em alegria. E dá mais esperanças ainda para o Figueirense. Que ontem foi um dos grandes vencedores dessa rodada. Andrezinho com categoria. Brigou ali com o Deco. Guinha Azul. E tem acontecido isso rodada após rodada. Os times que jogam no sábado ficam loucos pelos jogos de domingo. Porque tem muita gente secando os adversários. Às vezes funciona, às vezes não funciona. O Dorival também está muito sério. Tem clima de decisão. O jogo está muito amarrado, Luiz. É um jogo equilibrado. Com o Internacional botando um pouco mais a bola no chão. O Fluminense encontrando um pouco mais de dificuldade para fazer isso. O futebol brasileiro está muito viciado nesse tipo de jogada. Vai lá. Você pensa que lançamento não é. É bico para frente. Agora, ao mesmo tempo, tem 69% de bola rolando. Porque o Sandro Meirahit, isso os jogadores precisam entender. Ele não marca qualquer queda como falta. Olha o Marquinho. Dividiu. Veio no gás o Rodrigo Moledo. Damião. Passou pelo Elivelton. Está valendo o lance. Todo mundo parou. O Oscar chegou na boa. Chegou na bola. Dentro da grande área. Tentou voltar o lance para o Damião. Errou. Beco. Já não vale mais nada. O juiz já parou. Luiz, pela sinalização do Oscar, um jogador do Fluminense, pelo menos a distância, essa é a imagem da... Famosa falta de boca. Alguém chegou e disse, dá, e por isso o Oscar tocou a bola para trás. O Oscar sinalizou e o Sandro Meirahit ouviu, não a sinalização, não o gesto do Oscar, mas ouviu alguém do Fluminense gritando e por isso ele interpretou que houve a falta. Marcada a falta técnica na entrada da grande área. É porque o passo do Oscar foi realmente muito estranho. O Oscar errou e errou feio o passo. Cresce a torcida do Internacional.